o que foi feito aqui. Muito obrigado, deputado. O último inscrito, deputado Carimbão, seja cumpridor dos horários, por favor. Você quer dizer o primeiro inscrito? O primeiro e depois saiu, passou a ser o último. O último serão os primeiros. Companheiro deputado Alberto Fraga, companheiro Tiago Peixoto, presidente da comissões, representando aqui Comissão de Segurança Pública, e de Cultura. Eu tenho, como deputado federal, sido cobrado pela minha base eleitoral, pelos alagoanos que represento, que me posicione sobre este tema. E tenho, obviamente, me posicionado, todos sabem, do meu compromisso com a causa. Como presidente da Frente Parlamentar Católica, estivemos no ministério com o ministro, juntamente com os companheiros evangélicos, as Frentes Parlamentares da Família, evangélica e católicas. E lá mostramos ao ministro a nossa insatisfação e pedimos providência. Lá ele disse que já tinha enviado ao presidente uma proposta, uma ideia, para fazer um novo projeto. Mas, de nada, até hoje, saiu solução. Até hoje, continua piorando as coisas. A cada dia, novos fatos acontecem e nós temos que tomar uma providência. Ontem, presidente, eu, deputado federal, Givaldo Carimbão, entrei com um projeto de lei número 8884-2017. Atenção, senhores deputados, senhoras e senhores. Sabe qual é a pena para quem faz essas obras de arte do diabo? De um mês a um ano de pena, não é de reclusão. De detenção. Atenção, população brasileira. Um macaco nos peitos de Nossa Senhora. Um homem urinando na cabeça de Jesus e de Maria. A passeata gay com Jesus com um pênis na praça e nas ruas de São Paulo. A pena desse cidadão é de um mês a um ano não é preso na cadeia, não. Respondendo o processo. Ontem, entrei com um projeto passando de 12 anos a 30 anos de cadeia para quem fizer, para quem autorizar a colocar em algum museu e de 12 a 30 anos para o ministro se autorizar dinheiro público para isto. Ou nos estados a quem interessa a poça. Nós temos que endurecer e não ter direito à progressão de pena. porque, lamentavelmente, saiu aqui os deputados que defendem essa tese. Eu tenho duas mães, me respeite. Eu tenho minha mãe, Maria de Deus Gouveia, que me gerou pelo ventre e na minha doutrina de fé, eu tenho Maria, Santíssima, a minha mãe, Imaculada Conceição. está aqui os irmãos evangélicos, está aqui os irmãos católicos, está aqui os espíritas, cada um. Eu queria que fosse com a mãe dele. Eu queria que fosse com a mãe do ministro, mijando a cabeça dela, pegando a mãe do ministro, porque Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu queria pegar a mãe do ministro e botar com as pernas abertas, como está aqui nessas fotos, como o pastor Eurico mostrou, se ele gostava. Pegar a sua filha. Pegar essa aqui. Ah, não quer não? Ah, não quer não? Ah, o senhor quer ser ministro para encobrir a minha mãe. A minha mãe. A minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu não aceito o senhor dizer que é normal e financia de dinheiro. Não aceito, ministro. Maria é minha mãe. E você ofendeu a minha? Quando o senhor é ministro e não toma providência em Maria, você é bitiado a cabeça. Ministro, é justo. Ah, você falou da minha? Maria. Não pode fazer. Não posso. Não? Maria é minha mãe. Eu mencionei aqui. Maria é minha mãe. Maria. Sim. Sim. A minha falecida mãe merece todo o seu respeito. E Maria não merece, não. E Maria Imaculada não merece, não. Isso é a sua, a minha, não. Ministro, o senhor direito termina com a minha conversa também, rapaz. Deputado Carimbão. Você é ministro para tomar conta da cultura e não dessa desgraça do Brasil de destruir as famílias. Oh, gente. Eu, a minha mãe. Isso não se faz. Muito mais se ofendeu a minha mãe. Ministro, e a mãe de Ivano Brasileiro e a mãe de Ivano Brasileiro. Ministro, vamos retirar. Tome providência. Não prevarigue no seu mandato. Não prevarigue. Ministro, nós vamos retirar das notas taquigráficas. É. Vamos retirar. Não. Realmente, foi colocada uma frase muito mal colocada. Está sendo retirada das notas taquigráficas. Não constarão do registro dessa sessão, dessa audiência. Mas o senhor, Vossa Excelência, se comportou muito bem. Eu peço aos deputados para encerrar isso aqui sem nenhum problema, gente. O ministro, o ministro veio aqui com toda a educação, com presteza. Nós falamos em convocação. O ministro veio, se mostrou de forma... Aí é normal. Deputado Carimbão, deputado Carimbão. Comigo não. Deputado Carimbão. Nós não podemos dar continuidade a essa coisa. Pelo amor de Deus. Não é uma discussão dessa que nós podemos chegar a esse nível. Por favor. Não. Eu também não concordo, não. Eu sou católico. Bom, olha, em virtude disso, eu, ministro, peço desculpa, nem vou lhe pedir as considerações finais e eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. 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 Obrigado.